Olá, alunos! Estou de volta com vocês para mais uma videoaula de correção de atividades da nossa semana de 2 a 6 de agosto. E nessa videoaula, faremos as correções da disciplina de língua portuguesa. Durante a semana, nós tratamos o tema acentuação gráfica das palavras oxítonas. Leia o poema a seguir e responda as questões. Sol e flor. Da cor do mel, um raio de sol. Da cor do céu, a flor tão só. Tão só eu vim. Tão só eu sou. O raio e a flor ao pôr do sol. Então, está falando ali do pôr do sol, né? Aí pergunta, a cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Nós vamos notar que acontece ali no entardecer, né? Com o pôr do sol. Então, ao entardecer, no pôr do sol. Que cores vêm à sua mente ao imaginar essa cena? Nós vamos lembrar, então, de cores quentes. Estão lembrados? Nós vamos lembrar, então, dessas cores quentes nos tons amarelo, laranja, vermelho e marrom. Não é mesmo? Leia duas palavras monossílabas do poema que receberam acento e justifique porque elas foram acentuadas. Então, céu. Foi acentuada porque é monossílaba, ok? E terminada no ditongo aberto, é o. Então, quando termina no aberto, é acentuada. Aí nós temos só. Foi acentuada porque é monossílaba, terminada em o. Então, nós vimos as regras de acentuação nas rodas explicativas e, obedecendo essas regras, essas duas monossílabas foram acentuadas. Lembrando que monossílabas possuem apenas uma sílaba. Leia o poema a seguir e responda as questões. Olá, Maritaca! Onde vai a senhorita? Tão dengosa, tão catita, vestido verde esmeralda e esse ar de peralta. Colar de bolas anel. Penacho no chapéu. Olhar cheio de mel. Vai paquerando o papagaio. O que você achou desse poema? Comente com os colegas. Então, o que você achou desse poema? Falando da Maritaca. O que você compreendeu sobre ele? O que você achou da narrativa? Então, a resposta pessoal para você dizer, você escrever e pensar sobre o que você achou. Contorne no poema as palavras que rimam entre si. Releia essas palavras que rimam entre si. E contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Então, primeiramente, as palavras que rimam entre si na letra B. Nós temos senhorita, catita, esmeralda, peralta, anel, chapéu, mel. Agora, na C, para a gente reler e contornar as palavras que rimam entre si nas sílabas tônicas. Então, nós temos anel, chapéu. Nós temos nel. E chapéu, nós temos el. Nel, el. Qual é a posição da sílaba tônica nas duas palavras que você contornou? Qual é a posição delas? Como elas são classificadas? Então, primeiro, nós vamos dizer, né, que na posição e classificação, a sílaba tônica é a última, ok? Por isso, são classificadas como oxítonos. Sílaba tônica é a última, classificação oxítona. Explique que a palavra chapéu recebe acento gráfico e a palavra anel não recebe acento gráfico. Então, por quê? Então, nós vamos notar que chapéu recebe acento gráfico porque é uma oxítona terminada em el. Estão lembrados? Oxítona terminada em el recebe acento. Não recebe acento gráfico porque é uma oxítona terminada em el. Quem não recebe? O anel, né? Então, oxítona terminada em el não recebe acento gráfico. Agora, acentuação gráfica das palavras paroxítonas, né? Nós falamos das oxítonas, agora das paroxítonas. Então, no número 1 aqui, está pedindo para você leia em voz alta as paroxítonas abaixo e acentuia-as quando necessário. De acordo com as regras que você acabou de estudar. Nós temos fútil. Fútil tem acento? Tem. Amigável tem acento? Tem. Cadeira tem acento? Não tem. Sala tem acento? Não tem. Difícil tem acento? Tem, né? Difícil. Lotus tem acento? Tem também. E caráter? Caráter também tem acento. Dólar tem acento? Dólar tem. Dicionário tem acento? Ok. Rua tem acento? Não. Rua não tem. Abraço tem acento? Não. Família tem acento? Não. História tem acento? A família tem, ó. Está vendo? Se eu não colocar acento, fica como? Família, não é? Então, se você falou que tem, parabéns. Você observou. Ia ficar aí para você. A deixa para você ficar na dúvida e eu responder no final, né? Então, história também tem acento. Menina não tem acento. Grátis tem acento. Folha não tem acento. Líder tem acento. Fêmur tem acento cicloflexo. E banda? Banda tem acento? Banda não tem acento. Flúor tem, né? Casa não tem acento. Leia e acentue as palavras dos quadros abaixo. Depois, pinte a palavra intrusa em cada grupo. Olha só. Então, nós vamos ler. Aí, nós temos letra A. Gíria, aniversário, colégio, café. Letra B. Sensível, incrível, música, útil. Ímpar, pôster, caráter, céu. Nós vamos começar com gíria, aniversário, colégio, acento. Café, acento. B. Sensível tem acento. Incrível tem acento. Música tem acento no mu, né? E útil tem acento no u. Ímpar tem acento no i. Pôster tem acento. Caráter tem acento. E céu também tem acento. Olha só. Nós vamos colorir as intrusas dessa seguinte forma. Por que nós colorimos essas intrusas? Olha aí. Café é oxítona, né? Intrusa na letra A. Música é proparoxítona, que está aí na letra B. E céu é uma monossílaba tônica. Então, nós notamos que as palavras que não são as intrusas são palavras paroxítonas, né? Então, nós notamos aí que foram coloridas as que não são paroxítonas, tá bom? Vamos continuar? Então, vamos lá. Acentue quando necessário as palavras paroxítonas dos caminhos. Então, nós vamos acentuar quando necessário. Nós temos aí próprio acentuado. Nós temos jockey. Nós vamos ter frágil. Nós temos pólen. Nós temos íris. Nós temos cárie, né? Cário é o bichinho que roia o dente. Tem que cuidar dos dentes, lembrando isso, né? Nós temos também orquídea. Nós temos na sequência repórter. E nós vamos fazer o que agora? Agora nós vamos levar, não é? Leve a menina até seu caminho passando pelo... Que tem somente palavras paroxítonas, né? Acentuada. Não pode passar para que não seja paroxítonas. Tem que ser acentuada e paroxítona. Então, nós temos aí relógio, jockey, frágil, né? Nós temos íris e cárie. Lembrando a você que, nesse caso aí, apareceu sem acento, mas foram acentuadas antes, tá? Que eu utilizei essa outra tela somente para fazer a ligação. Certinho? Leia as frases e acentue as palavras quando necessário. Um par de tênis confortável deixa o exercício mais fácil. Então, tênis recebeu acento circunflexo, não recebeu? Ok? Mais algum acento? Aí, confortável. Exercício tem acento? Frágil tem acento? Nós vamos ver fácil, né? Aliás, não é frágil? Tem acento também. Hoje tem pipoca grátis para os funcionários. Então, nós temos acento em grátis, não é mesmo? Grátis recebe acento em funcionários também. A notícia sobre a Rússia tranquilizou os empresários. A notícia. Notícia tem acento. Rússia tem acento. Tranquilizou, não tem acento. E empresários tem acento. D. Compramos uma dúzia de ovos, aí nós temos também chicória, acelga, alfaz e tomate na feira. Nós temos acento aí em dúzia. Mas não fica dozia. E nós temos acento aí na chicória, não é? Chicória recebe acento também. Mais alguma? Não, né? Vamos voltar aqui só à tela anterior para ler o enunciado da próxima questão, né? Leia as capas do livro, abaixo, responda as questões. Agora sim. Temos aqui o incrível menino devorador de livros. Temos tonico, o incrível. Temos simplório e o malandro, o diário de Dandara. Agora continuando com as questões. Escreva nos quadros abaixo quais paroxítonas acentuadas aparecem em cada livro. Então nós vamos ter incrível, a paroxítona acentuada, invisível também, simplório também e por último diário. Explique por que cada um desses paroxítonas recebe acento gráfico. Por quê? Simples, incrível e invisível por serem paroxítonas terminadas em L, não é? Então nós temos aí incrível termina em L, invisível terminado em L, certo? Simplório e diário por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Lembra que eu falei para vocês ditongo? Não esqueçam disso. Quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas nesse título? Quais delas foram empregadas e não foram acentuadas? Menino, livros, tonico, malandro e Dandara. Então nós sabemos que elas são palavras paroxítonas, mas não necessariamente precisa de acento. Nós aprendemos sobre isso também, que nem todas são acentuadas. Pronuncie a legenda, aliás, de cada imagem abaixo, depois ligue cada uma delas ao som da letra. Nós temos extrovertido, vai ser ao som da letra S, extrovertido. Nós temos perplexo, perplexo, nós temos som de CS, perplexo. Então CS, apaixonado, nós temos CH e exausto, nós temos E, exausto, zá. O zá aí do exausto é um som de Z, não é mesmo? Agora escreva uma frase empregando cada uma das palavras das legendas acima. Então você vai empregar, escreva uma frase, utilizando cada uma dessas palavras que foram empregadas. Feito isso, você encaminha para a gente após fazer essa atividade. Leia as palavras abaixo, em voz alta, depois escreva cada uma delas no quadro adequado, conforme o som da letra. Então nós temos aí, né, as palavras que estão anteriormente, nós temos elas aí, auxília, né, axila, perdão, axila. Nós temos baixo, exigente, reflexão e todas essas outras aí que você já leu em voz alta para você responder o conteúdo, não é mesmo? Então nós vamos colocar aqui, fazer uma colocação na ordem certa, X com som de CH e X com som de Z. Vamos lá? Primeiro, baixo, X com som de CH, né, nós temos continuando xadrez, na sequência coxa, nós temos bexiga, cachumba e roxo. X com som de Z, nós temos exigente, exame, exigir, exato, êxito e exibir, tá, todos com som de Z. Z com som de Z, Z com som de S, X com som de S, perdão, não é Z. Nós temos experiente, nós temos exclamação, excursão, expor, nós temos também trouxe e temos máximo. E X com som de S, nós temos axila, nós temos reflexo, nós temos fixar, nós temos também tórax e temos box e, por último, complexo, não é mesmo? Então finalizamos aqui a nossa videoaula de correção de língua portuguesa. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho